A Minha Vida A Minha Vida não é um ponto de fada A maldade tá no olhar, no brilho das quadradas Vez a chiazinha na espera da entrada É fato que cita, é sagrado, família sempre do lado Esposa, mãe, mulher, responsa, monstra, mulher de azul Meu pensamento é claro, na fé não me abala Eu sei que Deus está por mim diante dos carinhos É claro, passado é passado, crime não dá mais Olha os seus filhos, eles te amam, então corre atrás Cadeia longa, vida dura, família que sofre Polícia mata, te humilha, forja um doze, é choque Sistema que é sua morte, notícia de jornal Trabalho escravo, classificado, o marginal O preço é alto pra quem não pode pagar propina Mãe de família que passa a madruga na esquina Que faz do crime o seu ganha-pão, sua rotina Quando não tem amor é sempre a dor que te ensina Diz que cadeia é pra homem, vai dizer pras mina Que encarcerada, sem dignidade, sem saída Não tem segunda chance aqui, o jogo é visceral O sangue é frio, são tratadas como animal Não dá pra esconder a maldade que há no olhar desse sistema Que fere, que mata, maltrata, manipula, nos deixa no dilema Se vive a vida corrida, passando veneno, sofrendo a batida Se encara a salida, sangrando a ferida dessa vida sofrida Sai que sai, Deus é mais sistema, filha da puta Eu não vou pagar de comédia ou gemada na viatura A dor que me ensina é a mesma que me perturba Não subestime o rosto lindo, ele te leva à sepultura E um dia quem apanha também aprende a bater Buscar na vida, no crime, tudo que um dia quis ter A lei da bala, come solto as favelas, chorando sangue É desde moleca pequena, brincando de bang bang Aprendendo a meter bala na cara dos boy cuzão Mostrando pra esses pilantra o poder que já tem na mão Sem escolaridade privada, de educação No quê dos ensinamentos? É com fuzil de precisão A minha vida não é um conto de fada A maldade tá no olhar, no brilho das quadradas Vejo a chiazinha na espera da entrada A minha vida não é um conto de fada A maldade tá no olhar, no brilho das quadradas Cada vez a chiazinha na espera da entrada É um, dois, pra cair na estatística 80% das mina abandonada pela família Na solidão da grega psicológico afeta O príncipe encantado não foi buscar a donzela Quer falar de crime? Vamos falar então Quer mais legítima que as mina, vítima da depressão Uma abnegação é de uma vida inteira Tipo a mãe que na visita cria seus filhos na cadeia Esclarecendo os fatos que nos são colocados O sexo frágil hoje comanda até tráfico Na selva de pedra, mulheres vivem no limite Vai de brinde o crime, por isso não subestime Só desacerto o mundo louco, tipo faroeste monstro Pesadelo, os verme nos oprime, não subestime A forjação tá demais, já vi vários cair sem paz Trabalho portas fechadas, o pensamento é só correr o lamento Talvez se nós tivesse mais oportunidades Não tava humilhada aqui, sofrendo atrás das graves Fazer o que se tava sem opção Um filho pequeno, mãe solteira, segue a vida e então sustenta ladrão Numa sociedade hipócrita onde presa é esquecido Lembrado somente pela família É uma novela, eu me indigno Cadê as parceiras? Nessa vida é um dilema Protagoniza a situação de multas dentro do sistema Segurei os seus pés, olha só o que aconteceu Agora segura os meus Aqui entre muros e grades, meu amor Me esqueceu A minha carta não leu Mas fiquei sabendo que chegou Única visita que tive foi da minha mãe que me alertou Filha, acorda pra vida Pois é lá que te ensina Dos momentos ruins temos que ver as coisas positivas É, olha ao meu redor Quantas guerreiras no sofrimento Procuro fazer a diferença começando aqui por dentro Vai vendo do meu interior Me fortaleço com amor Para superar esse momento que me causa tanta dor Saudades, mundão, família Parcerias, amizades Tem que ser forte pra suportar a privação Da nossa liberdade A minha vida não é um conto de fada A maldade tá no olhar no brilho das quadradas Vejo a chiazinha na espera da entrada A minha vida não é um conto de fada A maldade tá no olhar no brilho das quadradas Vejo a chiazinha na espera da entrada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada A minha vida não é um conto de fada